E aí pessoal, só de boa? Vou fazer aqui um carro vlog né, como prometido aí no canal eu ia começar aí com os carros vlog também esse aqui é... vai ser oficialmente né o primeiro carro vlog aí do canal beleza? Vou filmar aí dando um rolezinho aí na cidade de boa acompanhe é que teu salário anual eu já fiz no primeiro mês liga pro choque que eu tô de rolê no 300c tô chegando com topo tu vai fazendo acontecer tem férias casando na prainha tô relaxando na piscina já bolhei mais uma bola olha o meu extrato e humilhando a conta diz quem que acreditaria e eu dominar um dia eu tô vivendo meu sonho vida boa tendo tudo que eu queria então galera hoje é sexta-feira né não pode faltar aquele rolezinho né de sexta e hoje a gente tá de carro vlog espero que o ângulo da imagem esteja bom e o áudio também valeu é 30 pra um quilo eu tô me empenhando há um tempo eu sei que esse é o momento pra fazer meu corre virar olhando pra trás eu me lembro tempo difícil passado em novembro chances conto só pra gastar o tempo de pés e pés eu já fazia virar 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 beijos seguindo o cheiro do beijo dinheiro é a única coisa que eu vejo vou ganhar mais que eu tô setanejo tu e vendedor de gring montou uma boca pra vender finim agora eu só vou trabalhar com o varejo dois tiros para o alto em recordação aos irmãos que nos faltam aos que se foram ou foram pegos no ato chachá nós se encontra do outro lado isso é fato tomando um quilo no carro parece inacreditável mais uma casa lotada nossa evolução notável seguimos inabalados 30 pra um no comando na linha do plantial vivendo tudo o que eu quis conheci do norte e sul do país sabia que todo o tempo ia me recompensar tu não acreditou em mim agora eu tô de velha só tomando linha quando eu não tinha um top preto quem que Golobab me fortalecia tu não acreditou em mim mas hoje que deu certo pra citar é fina tu não acreditou em mim agora é muito fácil de falar de mim tu não acreditou em mim sexta-feira, você é louco povo tudo do rolê sei que tem bastante gente que gosta de carro vlog assim como eu também gosto então eu resolvi fazer também galera nosso canal aí é variado, beleza? carro vlog, motovlog, qualquer coisa ano passado sufoco batendo na minha porta e na dos meus amigos Satan me deixando rico sufoco em cartas desaparecido ano passado pediram pra eu parar que não era pra mim que eu não era tão bom hoje sou meu fã chamada de passanha não eu nem conheço esses caras já disse que eles só falam de peça em peça fazendo esse jogo virar eu nem conheço esses caras frente a frente com eles não tremo perguntaram quem é o mesmo tipo Young Tag mesmo têm um quão tem depressão já fazia virar depressão já fazia virar depressão já fazia é virar depressão já fazia virar depressão já fazia virar depressão já fazia virar F***-se voce que não quis acreditar E aí pessoal, sei que vocês gostam de um rolêzinho com música Má que o E, essa música é foda, velho Ela me olha e vê um banco, um banco, um banco Um tijolão de natas no canto, um canto Eu posso ser o seu sonho, mas pra te salvar vou precisar de um avião Ela me olha e vê um banco, eu não sou seu banco e tu conhece Mas chama o que é que acontece, eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece Minha safada, nasceu em mim enquanto eu falava Penso nela quando eu tô na estrada Penso nela e lembro daquela rapa Eu não sou do tipo pra agabar, mas mano tu não vai acreditar Toda hora ela mesmo fode com o banco Como é que vai parar a distância, cê tá pão? Geralmente quem chora tudo de bebê é assim como? Tudo congelado, eu sou a paz Liga pro tu, é que o jogo é seis, sete Eu vou me coroar, que o torre não termina Se eu for derrubar, um dois, eu choro um banco, um banco E vale alguém pra dominar o velho, velho Se eu for derrubar, um dois, seis, sete no monte de novo Eu só quero ouvir o fogo Ela me olha e vê o banco Tijolão de notas no canto Eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar eu vou precisar de uma vaga Ela me olha e vê o banco Eu não sou seu banco e tu conhece Mas chama o que é que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece Ela me olha e vê o banco Tijolão de notas no canto Eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar eu vou precisar de uma vaga Ela me olha e vê o banco Eu não sou seu banco e tu conhece Mas chama o que é que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece Cê merece Cê merece Cê merece Dá o que cê merece Cê merece Cê merece Cê merece Dá o que cê merece Cê merece Aí é um carro vlog ouvindo um som Que a galera Eu tenho certeza que a galera curte Então galera Esse é o vídeo O vídeo é bem Bem simples aí Só pra Pra ter um carro vlog no canal aí Beleza? Acompanhe os vídeos Logo mais Vou tá trazendo mais vídeos de carro vlog aí Beleza? Espero que vocês gostem Acompanhe É nóis Valeu Fui E comendo a droga Dizem que não sai de lá Dizem que eu sou Mike Boy Dizem que não sabe lá Lendo lá Dizem que não sai de lá Dizem que não sai de lá